Aí ó, acurou a onça lá Beto, vai lá, veja se ele não tá com medo, ó Veja se ele não acurou a onça, e a onça é de cimento, olha ele com medo aí ó Homem deixa de ser medroso, é de cimento o rapaz Tá morrendo de medo, ó Ó o medo, dá o medo dele ó Não